A minha bichinha tá linda, né? O melhor lugar pra você comprar na sua Yamaha zero quilômetro é na Leste RR. Pega o preço da concorrência, leva pra Leste RR que eles cobrem. Vamos buscar as rodas da princesa como? Tchavetão, né cachorro? O bom de ter um carro que não marca o combustível, né? Ou que o marcador tá quebrado igual o meu. É que você vem botar 50 de álcool, deu só 32 porque o tanque tava cheio. Toda vez que eu saio com ele eu ponho 10. É crédito. Estouro, tanque cheio e coração vazio. Sente grave, moleque! Estou pedindo pra você voltar pra mim. Aproveitei já que ia ter que trocar de pneu mesmo. Entendeu? É. Já ia ter que trocar, já comprei ali embaixo ali na... Mano, paguei barato esse pneu, hein? Na Malfa, né? É, Malfa. Paguei barato, achei barato. 1,75. Pneu tubeless ainda, hein? É. E ele parece ser bem carnudão, mano. É. Rapaziada, mano, eu tô louco pra montar essas rodas, velho. A princípio assim, cara, ficou muito louco, mas eu quero ver montado na moto, entendeu, mano? É. Eu não tô conseguindo imaginar como que vai ficar isso na moto. Eu não tô conseguindo. Minha mente não tá indo, tá ligado? Mas uma coisa eu sei. Assim que eu montar, eu vou tirar uma foto e vou mandar pro Bruno. O Bruno, por sua vez, vai postar no Instagram dele, né? Então, já segue o Ribeira WTP aí no Instagram, entendeu, mano? Vou virar aqui. Aê, garoto. Esse é motoboy, mano. Mas não abre a curva pra fazer, não. Faz fechadinho. E é o seguinte, mano. Vou... Eu não vou postar no meu Instagram a foto, não. Eu vou mandar pro Bruno e o Bruno vai postar no Instagram dele. Então, fiquem ligados aí. Segue aí o arrobaRiveiraWTP no Instagram. Que vai montar aí. Eu tô louco pra ver, mano. Tô louco pra ver como é que vai ficar essa fita aí, viado. Ele me mandou aí, mano. Umas partes aí, uns takes aí dele fazendo, cara. Véio. É muito louco. Se liga aí, ó. Eu vou colocar pra você aí. Porque eu não tava junto na hora, mas ele filmou e me mandou. Eu vou colocar pra vocês verem aí como... É muito louco, mano. O processo dele fazendo a pintura por imersão dele. Enfiando lá a roda na água e ela saindo assim de fibra de carbono. Bem louco, mano. Dá uma olhada aí. Vou colocar pra vocês aí, ó. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, meu velha. Velha... Olha nada, né, meu Paulo? Velha cetado de espírito, mano. É. Velha cetado de espírito. É verdade. Conheço uns velhas de vinte e cinco anos aí, chato. É verdade. Uns caras de vinte e cinco anos, chatão, mano. Ah, eu sou sacanada. Puta, mano. Eu sou da hora também, mano. Eu sou mal brisa. Melhor dele, fala aí Aí ó O SRI está em reforma Para melhor atendê-los Quando você não fuma Mas seu amigo fuma Aí você pega o cigarro dele e faz o que? Usa o filtro do cigarro dele De calço Para parar de vibrar a carenagem Olha as rodas Não, pode mostrar O que eu estou fazendo, esse é o vídeo dela Pode mostrar o que você não quer mostrar, seu trampo Tem que ter com o motor montado também Ah, tem que montar o motor primeiro O motor está ali, está montando já É que o Marcelo foi almoçar Então é você que é o cara O cara com encala consciente, né Bora montar o Vira Novo aqui Aqui ó Vamos ver se está pronto, né, cuzão E aí Aí tem um papelzinho lá para levar para ela Pode um pouquinho? Pode, para as peças velhas Para as peças velhas Para eu guardar de recordação Zero Zero Olha aí, ó Bora montar, cachorro É isso aí, cachorro Dá pau nas rondinhas Sem liga Manja aquela panela feia da tua mãe Que é miliano Entendeu? Isso aqui está a mesma pita, mano Está a mesma coisa O cara lá na retípica Falou que eu vou ter que andar uns dois dias aí Tipo na manhã da lasanha, tá ligado? Na manhã do gato Assim, a forma de montagem deles Aqui montou e nunca rodou Na fábrica eles montam e funciona o motor, né Então ele já vem pré-amaciado Aqui não Vai montar e vai sair Como? Motor bem justinho Entendeu? Tudo montado na hora Nunca, sem nunca ter funcionado Então a gente vai andar pelo menos uns dois dias aí Na manhã Depois não mete o pau, filho Não vai amassar esse motor como? Daquele jeito Se você que estrague o bloco aí da minha moto Você vai apanhar bastante, mano Olha o... Deixa eu tirar esse aqui, vai Esse aqui é muito bom Esse aí dá trabalho É, rapaziada Amanhã a gente continua a montar o motorzinho da Factor Será que vai ficar bom? Acho que vai Mas se é um mecânico bom As peças todas originais, né Dessa vez a gente vai amassar ele como? Daquele jeito, cachorro E vamos que vamos que A gente precisa voltar a trabalhar o mais urgente possível, né Eu tô pegando um servicinho ou outro Eu tô evitando de usar a moto do Léo aí Embora ele tenha deixado a moto pra gente usar mesmo e tal Não é minha, né Então eu tento tomar o maior cuidado possível Isso tá refletindo direto na minha economia Então vamos Vamos que vamos Amanhã a gente volta lá pra SRR E continua a gravar o videozão Não liga pra bagunça não, tá gente Aqui é assim mesmo Esse é o meu escritório Deixa eu fechar aqui Vai ficar suave Entendeu, rapaziada? Então Tamo junto O importante é não desistir Manter o foco Que a vitória ela vem infalivelmente Pra quem persistir Pra quem acredita Pra quem insiste Pra quem bate na tecla daquilo que quer É isso Tamo junto Até o próximo video então Que vai ser a continuação A montagem do motor da faquiteira Firmeza? E depois a gente vai apresentar ela pra você Já com a nova cor das rodas E o novo acabamento que a gente fez em WTP Lá com o Bruno Firmeza? Tamo junto? É nóis Até o próximo video, cachorro